Almoçar ou jantar por apenas R$ 2,00 pode parecer algo acessível, mas muitas pessoas não têm condições de arcar com esse custo, que pode chegar a R$ 80,00 por mês. É por isso que a UFRJ oferece o auxílio alimentação. E nesse segundo vídeo sobre bolsas universitárias, o TJ vai falar sobre auxílio alimentação. O auxílio alimentação não é uma bolsa, na verdade. O aluno não recebe um valor a título de auxílio alimentação. Na verdade, quando ele é selecionado, ele tem a gratuidade de acesso ao RU para almoço e jantar. O aluno precisa se inscrever nos processos de seleção que têm editais semestrais, um no início de cada semestre letivo. Ele tem que entregar uma documentação que comprove a sua situação socioeconômica, que é analisada e é pontuada. Essas informações são pontuadas para se gerar um ranking. Os alunos são ranqueados de acordo com essa análise socioeconômica, para que a gente possa liberar o resultado. O Bandejão hoje conta com nove unidades espalhadas por todo o estado do Rio e atende tanto alunos como também servidores. É interessante esclarecer sobre o valor das refeições, que, de uma maneira geral, todos os estudantes da UFRJ são contemplados com algum benefício. O valor da refeição atualmente é o valor licitado de R$ 8,75, esse é o preço da refeição, e os alunos pagam R$ 2,00. Os servidores pagam o valor integral. E, além disso, existem alunos bolsistas que não pagam nenhum valor. Mas, na realidade, é importante frisar que o custo da refeição é de R$ 8,75, e que existe uma opção da gestão de fazer esse subsídio, porque entende que a alimentação é fundamental para a permanência estudantil na universidade. Os alunos da residência estudantil têm a alimentação contemplada de forma integral. Nós oferecemos na própria residência café da manhã e lanche. E, além disso, eles também têm acesso aos restaurantes universitários de forma gratuita em todas as unidades. Teve um edital, eu me inscrevi, e aí eu consigo gratuidade aqui no Bandejão. Eu venho com a minha carteirinha de identificação da universidade, e assino o meu nome, e eu posso almoçar e jantar. Eu recebo auxílio alimentação intermunicipal e material didático. Então, dá para sobreviver sim, porque sem ele eu não tinha nem condição de eu estar aqui. Então, eu tenho muito orgulho de ter recebido essa bolsa, e eu agradeço muito à UFRJ por isso. Legenda Adriana Zanotto